Bom, na realidade eu e o Big Mac temos algo pra mostrar pra vocês Mas o que é de tão importante assim? É eu preciso fazer as minhas tasks É isso daqui Tá, deixa eu ele pegar A escada! Ai meu Deus Ai, ela caiu Ei, quem tirou essa escada daqui? Ai não, ai Ai, nossa Ai, minha pata Ai, socorro Pinkie Pie Uma caixa misteriosa, o que será que tem dentro dela? Comida? Ai, tomara que seja comida Hum, Pinkie, mas quem guarda comida em guarda-roupa? Eu, Horas Ah tá, porque eu também tenho Mas será que é essa daqui, ó Hehehe Com licença, minhas queridas Hum, quem é esse? É o bobo da corte Peraí, o quê? É sério que eu vou ensinar isso? Ah meu Deus, eu achei que eu fosse o primo da princesa O príncipe Fala sério, né? Eu sou o bobo da corte Aham Porque o céu sempre fica limpo na noite de dia das bruxas Hum, não sei Essa você sabe, Lyra? Olha, essa eu nunca ouvi Apesar de que eu já ouvi tantas charadas Essa eu nunca ouvi Posso contar a resposta? Ah, pode, né? Porque ela não tá voando de vassoura É, é, desculpa de novo Hum, também nunca ouvi falar de Ponyville Ah, o bolo fala! Calma, querida, não se assuste Ele não vai fazer mal Ele é um bolo mágico Ele foi feito com ingredientes mágicos Não é mesmo, Antônio? Isso mesmo Oca, buca, uca Uca, buca, uca Ai, me solta, me solta Ai, o que você tá passando comigo? Não, eu não quero mal, não Uca, buca, uca Uca, buca, uca, buca Isso, querida Muito bem, está uma gata com esse rabo de cavalo Agora você pode ensinar para as suas outras amigas Uca, buca, uca, buca Uca, buca pra você também, meu anjo Olha só como eu sou inocente Viu como é, ó? Olha, tô até brilhando Ai, que susto As portas fechou Matei Matei Bandou bem, song Ai, tá, tá Chega de trollagem Fala, Rosinha Quanto tempo E aí, menina Tava sumida, hein? Quer participar da nossa festinha do pijama? Bom, como você sabe Aqui é a casa da Twilight Ou se você estiver perdida como a Harriet Aqui é a casa da Twilight, tá? Mas ela sumiu por causa de um fantasma E não sabemos como recuperá-la A gente vai largar a mão de procurar ela E continuar dormindo, né? Não! Ai, meu Deus, eu tô tão feliz Que eu vou levar essa Peppa Pig Ai, meu Deus Ai, eu posso dormir com ela No próximo mês Eu vou juntar dinheiro para comprar o George Ou a mamãe Pig O vovô Pig Já sei a Suzy Porque elas podem ser amiguinhas Acho que eu vou comprar a Suzy mês que vem O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar Porque é velha Obrigada, Peppa Garantido Agora é só assinar este contrato E o que está escrito aqui? Diz que eu me comprometo a tornar você famosa Que você seguirá meus conselhos E blá, 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 blá Mas aí Quando ela foi olhar no espelho mais de perto Ela viu Ah, essa história é muito assustadora Para, Harry, por favor Flutter querida Atrapalhou a minha história E assim Foi o fim de Starlight Glim Como uma boneca Ah Ora, ora, ora Olha só quem está com medo agora Nossa, Flutter Não sabia que você sabia Contar uma história de terror Muito menos eu Essa noite eu não vou dormir Ai, o pior de tudo É que eu não trouxe o meu ursinho Ô, Big Mac Deixa eu contar a minha história Por acaso eu tenho cara de palhaço pra você? Palhaço não tem não Mas de boi sons tem sim Por favor Não faça nada pra gente Eu sou muito rica pra morrer Eu sou mais Agora não tem mais volta Venham comigo Ah, minha crena Tchau, tchau Suas frescas Boa viagem ao espelho Não 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 Ih, deu certinho Eu fingi que minha internet Tava bugando Agora não vou precisar fazer ela Ai, ai Já sei Mais tarde Eu vou enviar uma mensagem Pro professor Falando que a minha internet caiu Agora bora ouvir Não esquece de assistir vídeos do canal Da Luliharity Games Big Mac Eu vi tudo o que aconteceu Você não saiu da aula O que? Como assim? Gente, mas eu jurava que eu tinha saído do bate-papo O que? Ah, ah Professora, desculpa Isso, é Não foi o que você viu, tá bom? Big Mac Você vai ganhar uma advertência por isso É, mas eu vou dar um papo pra sua mãe Que você vai ver O que? Não Mano, eu jurava que eu apertei no botão de ter saído Ai, meu Deus Eu sou muito larga e burro Ai, meu Deus Pelo menos eu sou lindo Falta de sorte só até agora Porque olha o que eu comprei pra você Um fidget toy Ou melhor, o pop-it, né? Assim que se chama Conheço muito bem esse estranho Não acredito, Apple Muito obrigado Ele tá lá em cima Ah, eu consigo pegar Chá comigo Vem aqui, meu querido pop-it de unicórnio Deixa eu pegar você Aê, Dash Você conseguiu Muito bem Uhul Aê, conseguimos Mulher, estou faminto Traga logo meu jantar Sinto cheiro de criança no ar Ora, ora, decidiu voltar a aparecer nos vídeos, né? Sentiu minha falta, né? Eu sabia que vocês tinham sentido minha falta Eu fiquei tão preocupada Eu tava lá na Disney, meu bem Tirei foto com o Mickey Mouse e com a Minnie E você não Ha, 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 ha E eu fui convidada pra contar a história E você não Ha, 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 ha Senhora, preciso de um lugar para passar a noite Estou em viagem Mas como há muitos animais por essas bandas É perigoso demais dormir no relento Ha, ha, que voz horrível Vai, Fluttershy, para o quiz Dá o livro aqui pra mim Deixa eu acabar de contar Quem pediu sua opinião? Toma essa, Big Mac Ah, menina, fica quietinha aí Porque senão eu te mando embora do estúdio Estilo banheiro Jutsu teletransporte para espelhos Ai, meu Deus Elas fugiram Ai, mas eu ainda vou pegá-las Eu vou pegá-las Faz um clone das sombras aí pra nós ver É um clone? Que? Como assim? Pera aí, gente O que é clone das sombras? Ó, eu vou fazer um clone das sombras Fica olhando Clone das sombras Ah, eu gastei muito chakra, meu Deus Ah, funcionou, mano É assim que se faz um lindo clone das sombras Apesar desse cabelo aqui tá meio velho Eu acho que eu vou ter que treinar mais Esse jutsu, hein Ou você vai ter que lutar comigo Ha, ha, ha Acabei com você Ha, ha, ha Acabei com você Acabei com você Que? Como assim? Jutsu de substituição? Ai, meu Deus Onde será que ela pode estar nesse momento? Vem aqui Agora eu acabei com você Ha, ha Um dia eu vou ser uma Hokage E vou ganhar respeito de todo mundo E sumiu? Como assim? Epa, epa É que eu tinha feito um outro clone O que você tá fazendo aqui, menina? Ué, o que que é isso? Vai entrou metendo por vários dos outros Cadê sua mãe? Pignac Ela parece alguém, né? Verdade Ela parece alguém Nossa Agora que você falou Tem razão Ela parece a Ribbon Dash, né? Eu acho que ela parece a Ribbon Dash Tem a terrazinha Não, seu tolo Ela parece a Puto Shai Eu sou a Puto Shai E vocês querem brincar comigo? Eu quero fazer bagunça e brincar Oh bagunça, topo E aí, do que você quer brincar? E aí, topa eu jogar o videogame lá em casa? Ah, beleza Pode ser, já que eu tô livre mesmo Também topo Vou ligar pra pônei do banheiro também Ela adora videogames Principalmente Mortal Kombat Ai 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 Ai, meu Deus do céu Vocês duas estão fora Podem sair Ai Ai, meu Deus Ai Ai, eu não acredito Eu não acredito que eu perdi isso Ai, fala sério, né? Você tá de brincadeira? Não pode me dar mais uma chance, não? Ai, é sério Ai, é sério É sério mesmo isso? Ai, eu não acredito Foi culpa daquela menina Não me enchi porque eu quis Eu mandei você sair daqui Ah, quem é você, moço? Oh, meu Deus Uma criança que sabia meu nome Vamos responder juntos Então repitam comigo, crianças Big Macintosh Big Macintosh Repitam comigo, hein? Quero ver todo mundo repetindo O meu nome é Big Macintosh Repetiram comigo? Ih, espero que sim Até eu que sou criança Eu sei, eu sou ridículo Ridículo é sua voz, menina Quem faz pra você? Eu vou te amar, minha mãe Oh, não A menina está chorando E agora? O que será que vai acontecer? Descubra no próximo episódio Você não sabe? É o Madara Uchiha Ai, meu Deus Ele está vindo Corre Ai, meu Deus É o Madara Hã? Espera Quem é Madara? Hã? É você? Você que é o tal de Madara? O que é que é, velhinho? Espera aí Os jogadores de basquete Que nós vamos ter que ajudar É o Pernalonga e seus amigos Eu não estou acreditando Não acredito Eles existem mesmo Mentira Mentira, cara Eu estou sonhando Não é possível Mano Meu sonho era ter coisa Meu Deus Eu estou acreditando O Pernalonga Eu vou ajudar o Pernalonga, cara Eu sou muito fã dele, mano Se liga Não precisa ser assim Você pode apertar de um outro jeito Olha só É só ir apertando todos de uma vez Se liga Estou certo Bem fácil Nossa, atrapalhou a minha task É? Desculpa Mas é que eu também tenho essa task E não ia aguentar esperar você acabar Estou certo Espera aí Não, espera aí O Naruto Usumaki Sabe? Naruto Usumaki Aquele loiro É aquele lá que você está falando E tem outro Espera aí Como assim? Não, produção É sério? O protagonista morreu? Não, produção Como assim? O protagonista não pode morrer Não, não É sério que é o Naruto mesmo que morreu? Não, produção Como assim? O protagonista não morre? Imagina se eu morro Como que os do Lito vão ficar? Ué Não Desde quando o protagonista morre? O que é isso? Para de gritar, seu sem graça Aqui ninguém é surdo, não Ai, para de gritar que ninguém é surdo Ai, Sosky Para com isso, viu? Gente, não Mentira aqui Outro protagonista morreu Você está de sacanagem Que o Parnaonga morreu Não, gente Parou, parou Estou com medo agora Só falta eu morrer também Oh, não Oh, não O que foi, Big Mac? Está passando um comercial E ele é terrível Oh, não Um comercial de comida Tire os olhos, irmão Desmine Ai, meu Deus O comercial não acaba Ai, meu Deus do céu O que eu faço? Ai, acho que é A melhor decisão é Peraí, peraí Parece que o ogro Vai falar alguma coisa Pode, você não sabe Fazer voz de ogro, né? Por isso mesmo Que eu estou aqui Vou fazer agora Para você É verdade Respondeu o ogro Confiante E para provar isso Vou me transformar Em um leão Agora o gato Fala de novo Então vou continuar lendo Lembra do combinado Né, galera? Quem não gosta de comida, né? Eu sabia que você ia gostar Ah, eu acho que teria Bem mais comida Aqui dentro Se eu não tivesse comido Metade Desculpa, Dash O quê? Meu Deus, Pink Você é muito esfomeada Eu sei, eu sei Eu tento me segurar Mas às vezes é difícil Ai, se você não Der conta de comer tudo Pode me chamar Para ajudar, viu? Ah, pode deixar Boa Ô, Big Mac Você não estava ouvindo O que eu estava falando, não? Hã? Como assim? Eu tirei você, Big Mac Ah, até que enfim Nossa, depois de séculos, hein? É claro que eu tinha que ser você Ai, Purple Você é uma amiga muito querida Para mim também, viu? Você é uma pessoa muito legal Não é protagonista Mas é uma pessoa muito legal, viu? Eu gosto muito de você Você é muito bacana Assim como você me descreveu Bacana Inteligente Principal das histórias E tudo de bom Mas eu não te descrevi assim, Big Mac Mas você é uma pessoa bem legal e tal Abre aí o seu presente Ah, não? Você não me descreveu assim? Enfim, deixa eu abrir aqui, né? Então, como eu estava falando A DJ faz parte da produção E ela que me vendeu Esse sequência aqui, viu? Não fui eu que peguei Porque ela falou, sei, para mim Que vocês aí Foto finis de você O resto do pessoal e da produção Tinha comprado equipamentos novos E ela disse que não ia precisar mais desse E me vendeu Não, você vê Ela me vendeu Foi por um preço absurdo Nem pela idade graça, né? Já que eu sou um bom ator Eu merecia ganhar isso aqui De graça pela pauzinha Ah, mano Pelo amor de Deus Eu ainda paguei nisso aqui Ah, verdade Me desculpa, Big Mac Vem que me falaram mesmo Que tinham comprado equipamentos novos Eu não sabia Me desculpa Me desculpa e derromperam, hein, Lulitas Desculpa, viu? Ai, vê se pode, né, Rosinha? Ai, esse povo é tão engraçado Eu não sabia? Ai, vê se pode. Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado.